O IDESAM tem trabalhado em diversas frentes para melhorar a gestão ambiental a nível estadual e municipal na Amazonas. Uma das nossas frentes de atuação tem sido analisar de que forma o orçamento público está sendo planejado para as diferentes pastas ou secretarias do governo do estado. O governador José Mello, quando foi eleito, assumiu compromissos importantes com o movimento Ficha Verde, por exemplo, que estabeleceram as prioridades de investimento nessa área. E o nosso trabalho tem sido analisar de que forma o orçamento está sendo dotado para cumprir com aqueles investimentos. Por exemplo, recentemente nós analisamos uma diminuição significativa no orçamento da Secretaria de Meio Ambiente e isso é incondizente com as propostas, por exemplo, de regulamentação de políticas de melhoria da gestão das unidades de conservação ou de fomentar o uso da floresta como forma de desenvolvimento sustentável. Então, esse projeto, apoiado pela Fundação MUR, tem como objetivo envolver cada vez mais a sociedade no planejamento do orçamento do governo do estado, que vai para as áreas de gestão ambiental, melhoria da qualidade de vida e promoção do desenvolvimento sustentável no interior do estado. Legenda Adriana Zanotto